Estou indo! Valeu! Vai Maia, pedala Maia, vai passar Maia, Reagan vai passar, vim! Vai Ami! Calma, calma, cura aí Acontece Levanta Levanta, calma Você tem que olhar pra frente Concentrar, vai devagar Olha lá pra lá Aos poucos Meu Deus Tem que fazer a curva devagar, minha filha Calma, minha filha Vai devagar, mãe Não, 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 mãe Assim não, assim não Batendo não Batendo não Batendo machuca Cuidado, rapaz Devagar Verme Panha Vai filha, desce Vai Vai pôr com o mortadela Vai Vai ser sedalha mesmo Vai caro Vai caro Vai caro Eu tive que fazer a curva Tá fofa Tá fofa Oi, oi, oi Cê xingar, hein Tá fofa Oi Tá fofim Tá fofim Tá fofim Vamos lá, pula, pula Pula, pula, desce e sobe Sobe e desce sem parar Quero ver quem vai ficar Lá em cima de castigo É, Maia, é Yasmim Não Maia, Yasmim Nenhuma das duas Nenhuma das duas, tá ótimo Yasmim, que vai ficar Yasmim E aí